É, pessoal, o Alexandre de Moraes falou que vai mandar um projeto para a regulamentação das redes sociais. Olha que maravilha. Hoje nós temos agora o Xandão legislando, julgando, culpando, acusando, advogando, fazendo tudo. Ninguém precisa mais ter dúvida de nada. Qualquer coisa agora é o Xandão que resolve, né? E ele vai agora resolver a questão do problema das redes sociais. Isso é muito preocupante. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Tigreza Saltitante, Lula não usa Shift e várias outras pessoas. Muito obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já falei para vocês. Eu não me preocupo tanto assim com a questão econômica do Brasil no governo Lula porque eu sei que a coisa vai para o saco mesmo. Lula vai acabar quebrando o país. Isso daí, infelizmente, não tem muito como escapar disso daí, né? Até gostaria. Torço para dar certo. Minha expectativa é que dê certo. Mas, sinceramente, não acredito que vai dar, não. A minha preocupação maior é evitar que a esquerda se apegue ao poder novamente, ou seja, que crie mecanismos para se eternizar no poder. Por exemplo, a questão da Guarda Nacional Bolivariana, que o Lula já falou que vai mandar uma PEC, coisa e tal. E o outro problema, ou um dos outros problemas, é esse daqui, que é a questão da regulamentação das redes. E até o Alexandre de Moraes está dando pitaco nisso daí. A gente não tem ainda qual é a proposta dele. Eu procurei aqui, não vi em lugar nenhum qual que é essa proposta final que ele está fazendo. Na verdade, ele está dizendo que é o TSE que vai encaminhar para o Congresso Nacional. Então, evidentemente, isso vai como uma sugestão, o Congresso pode aceitar ou não. É igual a lei de impeachment que fizeram. Na verdade, a lei do impeachment do Bolsonaro, né? Porque fizeram tudo para fazer impeachment do Bolsonaro naquela lei. Mas, de qualquer forma, também foi só uma sugestão. Não está ainda aprovada pelo Congresso, não virou lei. O Congresso pode aprovar, pode modificar, pode fazer outra coisa totalmente diferente. Mas por que isso é preocupante? Isso é preocupante porque a gente vive numa situação que o Judiciário já meio que decidiu que esse negócio de lei escrita não faz muita diferença. O que interessa é o que está na cabeça do Xandão, né? Se está escrito na Constituição ou não está. Se tem lei para isso ou não tem. Isso aí não interessa muito, não. Interessa o que o Xandão pensa. Então, se ele está dizendo que a lei deveria ser essa, você pode imaginar que, seja lá qual for a lei implementada pelo Congresso, no final das contas, ele vai acabar julgando as coisas conforme o que está na cabeça dele, né? Então, estou ansioso para ver qual é essa lei da cabeça do Xandão que ele está trazendo aqui. Tudo que eles dizem aqui é que ele acha que tem que equiparar as redes sociais com as outras empresas de mídia. Vocês sabem, isso aqui significa acabar com as redes sociais, né? Não, em última análise é isso, é acabar com as redes sociais. É igual o pessoal que fala que tem que equiparar o Uber a outras empresas. Não, a beleza do Uber e a beleza das redes sociais é justamente a descentralização. É ali que é como funciona a coisa. Se você equipara o YouTube e outras mídias a empresas de mídia, eles não vão poder mais aceitar qualquer pessoa publicar lá, porque no final das contas, né? Eles têm uma responsabilidade agora sobre o que é publicado, né? Então, esse é o grande problema. O que eles querem é acabar com a informação descentralizada. Não vão conseguir, tá, gente? O pessoal às vezes pensa assim, quando eu falo esse negócio que eu estou preocupado e coisa e tal. Estou preocupado porque pode criar dor de cabeça, porque pode criar preocupações, né? Inclusive, para mim, como YouTuber, né? Dependendo da regra, dependendo do que foi isso daí, meu trabalho se torna impossível. Agora, a questão toda é aquilo que eu falo para vocês. A informação descentralizada é muito maior do que meramente as empresas de mídia social, né? Então, no final das contas, não creio que vai mudar grandes coisas isso daqui, não. Fico preocupado, espero que seja uma coisa leve, espero que não seja algo preocupante, mas em termos de ideias, pode prejudicar pessoas, pode me prejudicar, pode prejudicar muitas empresas de mídia, mas no final das contas, as ideias não vão deixar de se propagar pela rede social, né? E chega a ser curioso, né? Isso que ele falou aqui é impossível. As redes sociais não podem ser nem mais nem menos que qualquer empresa de mídia. Ou seja, ele quer culpar o YouTube, por exemplo, pela opinião que alguém publicou num vídeo do YouTube. Simplesmente para o YouTube é impossível isso, não tem como resolver esse problema, né? Mesma coisa para o Twitter ou Facebook ou qualquer coisa. A mídia social oferece uma plataforma. Quem fala alguma coisa não é a plataforma, são as pessoas, né? Enfim, no final das contas, fora isso não faz diferença nenhuma, porque em termos de censura, de criminalização, a gente já tem a mesma responsabilidade que as empresas de mídia mesmo. Então, isso que eu falo, vamos ver o que é que ele está propondo na prática, qual é a proposta dele, e como é que isso joga com as outras empresas que estão, outras propostas que estão sendo feitas, né? E é muito curioso ver o desespero da mídia tradicional, porque a mídia tradicional, olha só essa reportagem, que coisa curiosa, como é o preconceito desse pessoal da mídia tradicional, né? Como o medo e a nostalgia do mundo de ontem viraram uma arma para radicalizar brasileiros mais velhos. Então eles tentam jogar aqui a ideia de que o pessoal de direito é o pessoal mais velho, coisa e tal. Eles que são os radicalizados, porque entrevistou uma senhora aqui que disse que não assiste televisão desde 2015, porque eu me politizei, eu descobri o Brasil Paralelo e o canal do Olavo de Carvalho, coisa e tal. E, olha só, isso daqui é típico preconceito do pessoal da mídia tradicional. Duvido que uma mulher tenha falado isso daqui. Não, o que ela falou é que ela foi conversando com um grupo de amigos e alguém apresentou a ela esse canal. E o ponto que eu falo é esse, o importante nessa equação toda não são esses canais, é o grupo de amigos. A informação descentralizada e distribuída, a grande característica dela é ligar as pessoas diretamente conforme elas tenham mais visão política parecida. E é lógico, a gente sabe, pessoas mais velhas têm uma disposição maior ao conservadorismo, o jovem tem uma disposição maior à ruptura, a propostas de ruptura com a ordem vigente. Isso é natural, faz parte da psique humana e coisa e tal. Mas o fato é, é muito errado imaginar que alguém mais velho é alguém de direita. Até porque ruptura hoje em dia é romper com a esquerda. O status quo dominante que a gente tem aí é a esquerda. Isso que é a ruptura que você tem hoje, que muitos jovens buscam, é justamente a ruptura com esse status quo de esquerda que está aí. Mas, enfim, repara como é que ela coloca aqui, como se fosse o Brasil paralelo, que, aliás, a Globo tem um ressentimento do Brasil paralelo, as produções do Brasil paralelo são totalmente isentas, são muito isentas mesmo. Não tem nada de favorecer Bolsonaro. Ao contrário, eu suspeito muito que o pessoal do Brasil paralelo, no finalzinho ali, entrou para a turma do MBL, lá dos isentões lá de São Paulo. Não duvido nada, tanto que eu cancelei minha assinatura deles. E, no final das contas, no entanto, a Globo ainda acusa os caras que, nossa, não, que absurdo. Como pode um negócio daquele fazer uma coisa política, ameaçar com qualidade jornalística, né? E o Olavo de Carvalho, lógico que eles não perdoam de jeito nenhum. Então, assim, a imprensa, ela olha para o outro lado, ela acha que o problema é algo similar a ela, né? Similar ao que ela pensa. Ou seja, ela tem uma organização com um monte de gente, um monte de pessoas influentes que ela usa para navegar nisso daí, para tentar impor as ideias dela. Do outro lado, não é isso que acontece. O fenômeno é inverso. As pessoas crescem nas redes sociais pela interação em grupos de amigos. E aí buscam filosofias similares, né? As coisas surgem entre os amigos, entre as pessoas conversando. E só depois que esses expoentes como o Brasil Paralelo, Olavo de Carvalho e tantos outros canais e divulgadores aí que surgem justamente porque fazem eco com esse pessoal. Então, é uma visão errada que esse pessoal tem, mas é isso que eles estão botando a culpa. Não, esse pessoal está radicalizando. Olha só, Brasil Paralelo radicalizou. Brasil Paralelo nunca falou de golpe militar, de querer golpe militar, desse tipo de coisa. Nunca. A série de 64 deles critica os militares. Tá certo, tem que criticar mesmo. Então, não tem nenhuma lógica essa aversão da esquerda a isso, né? E daí, quanto o caso dessa mulher que quer um país melhor pra mim, que Lula e a esquerda vão implementar o comunismo no Brasil, vamos virar uma Cuba, uma Venezuela. E aí diz a mulher que não, embora não tenha base em fatos, o medo sentido por Dona Heloísa, embora não tenha base em fatos concretos, como não tem base em fatos concretos? O Lula já chegou aqui, já criou os sovietes, já disse que os sovietes são parte de um processo, que vocês lembram, os sovietes foram criados da União Soviética. A União Soviética é a União dos Soviétes. É assim que a União Soviética foi formada, a partir dos sovietes. Sovietes em russo é conselho. O Lula já começou a criar um monte de conselhos em ministérios e coisa e tal. Eu também acho, e tal qual a repórter, eu também acho que não tem chance do Lula conseguir implementar isso aqui no Brasil. Mas o que o Lula quer tentar, que ele vai tentar, ele vai. Mas você pode ter certeza. A gente tá correndo um risco enorme, porque esse pessoal tá todo achando que não, o Lula é moderado, não sei o que lá e coisa e tal, e não consegue perceber a verdade da coisa, né? E aí ele fala que o WhatsApp é a mídia da extrema direita, se tornaram armas poderosas pra provocar medo e insegurança nos mais velhos e coisa e tal. Olha só, eu também critico muitos youtubers e muitos canais por aí que foram colocando um medo desproporcional na cabeça das pessoas. Como se o Brasil acabou agora que o Lula ganhou. Não, não é isso, nunca foi isso, eu nunca tive essa posição. Foi ruim a gente ter perdido a eleição? Foi, foi ruim perder a eleição. O Lula vai fazer merda? Vai fazer merda pra caralho. Mas, meu amigo, a gente já sobreviveu. A gente sobreviveu ao Sarney, cara. Década de 80, a gente sobreviveu ao Sarney. Depois sobrevivemos ao período Lula. A Dilma, a gente sobreviveu a Dilma, cara. Então, a gente vai conseguir, a gente vai sair do outro lado. Vamos ter prejuízo, vamos ficar um pouco pior do que poderíamos ficar, mas vamos sair do outro lado. Enfim, eu concordo que esse negócio de botar medo exagerado é um erro. Mas, de novo, o pessoal fica culpando, fica achando que o importante são esses grandes canais da direita e coisa e tal, quando, na verdade, não é isso. A informação descentralizada tem uma dinâmica diferente. O importante são os grupos de WhatsApp que o pessoal conversa, ou no Telegram, ou em outro lugar qualquer. E esses grupos de WhatsApp não vão sumir, porque são só pessoas batendo papo. Então, não adianta. Mesmo que não tenha nenhum grande canal que eles consigam limar todos os grandes canais do YouTube, no final das contas, as pessoas vão continuar com as mesmas ideias. É o mesmo erro que esse pessoal continua tendo. E, lógico, eles já perceberam outro problema também. Já perceberam que essa tentativa do STF de censurar empresas no Brasil não resolve. Por quê? Porque no momento que você começa a censurar as coisas aqui no Brasil, as pessoas começam a usar serviços fora do Brasil. Simples assim. O Rumble já está aí com um monte de canal. Eu tenho meu canal lá no Rumble. Todo dia eu publico vídeo lá. Aliás, os vídeos que eu publico aqui no YouTube, todos estão lá no Rumble também. E lá no Rumble tem vídeos a mais que eu publico, que eu publico só lá no Rumble, porque é assunto que o YouTube já não gosta muito que eu fale aqui. Então, eu já publico só lá no Rumble o vídeo lá. Então, é aquele negócio. Essa é a visão errada da mídia tradicional. E isso vai ter esse ponto de positivo. Por quê? Porque esse pessoal vai aprovar alguma coisa de controle da mídia. Vão aprovar alguma coisa. Olha só. Até o Arthur Lira já disse aqui que, não que liberdade de expressão é ameaça à democracia e não sei o que lá. É aquilo que eu falei pra vocês. Que eles vão aprovar alguma coisa? Eles vão. Por quê? Porque mesmo os deputados, até os deputados da direita ou do centro, eles sentem esse negócio. Eles sentem as críticas das pessoas nas redes sociais. Então, eles não estão loucos pra regular a rede social. A grande questão nessa história toda é que eles não vão conseguir. Eles vão conseguir encher o saco. Vão criar um monte de regra absurda, vai tornar tudo mais chato, mais difícil, mas não vai mudar nada no final das contas. Esse é o ponto, né? E até o Lewandowski já se topou disso daqui. Ele já tá defendendo a regulação global das redes sociais. Por quê? Porque ele já viu que bloquear ou fazer a regulação só local, não adianta, não faz efeito nenhum. A surpresa deles, a grande surpresa desse pessoal vai vir quando eles perceberem que nem a regulação mundial vai fazer alguma coisa. Porque a internet é essencialmente incensurável. Cada casquinha que você descasca da cebola que é a internet, você vai chegando num nível mais fundo e que não tem como censurar. Então, não tem jeito. Esse pessoal vai ficar eternamente tentando censurar ideias, achando que tá no ambiente de informação centralizada que eles estão, que eles propõem e não vão conseguir nunca resolver esse problema. É isso que eu falo. A gente tá caminhando pra uma pistão, cara. Esse pessoal vai quebrar a cara devagarzinho. Que vão regulamentar, vão. Eu espero que não seja uma coisa que encha muito o saco. Mas o pior é isso. Eles vão regulamentar e vão ver que isso não vai mudar nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.